Agora vamos atualizar o caso do Gabinete de Segurança Institucional em Brasília. Berenice Leite segue conectada conosco. Berenice, hoje, um dia após o depoimento dos militares aí em Brasília, houve uma reunião importante. Esse encontro teve a participação de Ricardo Capelli, o interino do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, aliás. E já existem cotados para assumir a pasta? Oi, Lívia. Já existe, sim, um nome para substituir definitivamente, assumir, na verdade, a chefia do Gabinete de Segurança Institucional. Mas antes eu quero falar a respeito dessa reunião, um encontro institucional entre Ricardo Capelli, que, como você bem disse, assume interinamente o GSI, entre ele e Alexandre de Moraes. Foi lá no Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, um encontro institucional para trocar informações após o ministro Alexandre de Moraes ter requisitado as imagens ainda na sexta-feira. Essa reunião de hoje já estava prevista para que Capelli pudesse auxiliar com mais informações, caso o relator do inquérito dos atos do dia 8 de janeiro necessitasse. A oportunidade também de nós jornalistas para a gente saber um pouco mais com relação a esse raio que o presidente Lula pediu que o ministro atual do GSI faça em relação ao Gabinete de Segurança Institucional. Inclusive, eles não descartam, é cogitada a possibilidade do GSI ser extinto. Vamos acompanhar agora o que disse o Ricardo Capelli em relação a essa possibilidade de extinção do GSI. Vamos ver. Essa é uma decisão que o presidente da República tomará no seu retorno ao Brasil. A mim cabe levantar as informações, fazer um raio-x, acelerar conforme ele determinou a renovação do órgão e recolher informações para que ele possa tomar a melhor decisão possível na sua volta ao país. Inclusive, Ricardo Capelli disse que conversou com alguns ex-ministros do GSI de outros mandatos para saber justamente como é que funciona, quais são aí as funções. Existe inclusive uma sindicância que foi aberta para apurar desvio de função tanto de integrantes civis quanto militares do Gabinete de Segurança Institucional. A previsão é que seja entregue até o dia 30 de maio a apuração dessa sindicância interna. E vale lembrar ainda que além da sindicância, os militares e civis que integram o GSI, que foram identificados ali no dia 8 de janeiro, que estavam trabalhando no Palácio do Planalto, são investigados também pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. Paralelo a isso, né? Então, duas, três investigações na verdade. Com relação à substituição do quadro, 35% dos servidores já foram substituídos, o que é naturalmente muito normal acontecer quando há uma troca de governo. Ricardo Capelli, inclusive, deu mais detalhes sobre o que o presidente Lula quer, sobre essa questão da renovação do quadro. Vamos ver. Há uma determinação do presidente da República para que a gente acelere a renovação dos quadros funcionais. Isso é absolutamente natural em toda mudança de governo. Então, a gente está acelerando. Em paralelo, nós estamos reunindo informações sobre as funções, as atribuições do GSI para que o presidente possa tomar a decisão sobre a manutenção da atual estrutura, eventuais ajustes, alterações na sua volta ao Brasil. Ricardo Capelli, que está interinamente no cargo, o ideal é que seja um militar que fique no comando do GSI e o nome cotado até o momento é do general do Exército, Marcos Antônio Amaro, que inclusive já chefiou a segurança do gabinete institucional na época do mandato da presidente Dilma. Volto com você, Lívia.